Pessoal, vou corrigir as primeiras aqui só pra ver se o pessoal tá no caminho certo. Já tá quase na hora do recreio, assim eu passo a tarefa e a gente vai comer um pão de queijo ali. Negócio é o seguinte, qual foi a primeira que eu pedi? Página? Página, questão 5, falava que a temperatura em Kelvin era 45 e depois foi pra 180. Perguntou qual é a variação na escala Celsius, não é isso? Olha, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com essa maneira de raciocinar, eu pensei o seguinte, ó, vou transformar isso pra Celsius, vou transformar isso pra Celsius e diminuo uma da outra. Só que isso acaba dando uma mão de obra muito maior do que o necessário, porque nós acabamos de ver que o Kelvin, quando criou a escala dele, a fez de tal maneira que uma variação em Kelvin corresponde a uma mesma variação em... Então pronto, eu só vou calcular a variação. final menos inicial, a variação vai ser 180 Kelvin menos 45 Kelvin, esta variação dá 135 Kelvin, não é isso? Mas como o Kelvin criou a escala dele de forma que ela varia igual com a Celsius, esta resposta também é em Celsius. O senhor, eu fiz a regra de 3? É meio estranho fazer a regra de 3 assim, né? 5 e 5, concorda comigo? 5 é 5, aí 135 dá x. É bem estranho, porque multiplicar por 5 pra depois dividir por 5 é um prazer bizarro em matemática. Concorda comigo? Se tu fez a regra de 3, tudo bem, pelo menos tu foi no caminho certo. Tu sabia que já que se tratava de variação, tu fez através da regra de 3. Mas agora tu já viu, né? Quando pergunta a variação de Celsius para Kelvin, não tem graça. É só uma pegadinha, porque é igual. Então é mais uma pegadinha mesmo. Só por curiosidade, se eu quisesse passar isso aqui para Celsius, ia ter que subtrair 273, não é isso? Para passar isso aqui para Celsius, teria que subtrair 273. Depois teria que fazer final menos inicial. Como eu subtraí 273 de ambos os lados, na hora de fazer o final menos inicial, essa subtração vai ser eliminada, né? Então vai dar a mesma variação. 135. Letra? C. A questão 6, que eu também pedi, tinha a mesma ideia. A temperatura em Rio Branco, em certo dia, sofreu variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, esta variação corresponde... Como no teu formulário tem essa parte aqui da fórmula, tu não precisa decorar qual é a variação. Está aqui embaixo, 5 de Celsius em variação, corresponde em Fahrenheit a 9. Então 15 corresponde a... X. 5X igual a 15 vezes 9. X igual a 15 vezes 9 sobre 5. 15 por 5 é 3, 3 vezes 9. Ô, professor, não era mais fácil já ter percebido que multiplicou por 3 e multiplicou por 3? Claro, né? Só fiz a conta toda para, de repente, quem gosta de fazer a comparação toda. Letra D. 27. Como vocês devem ter percebido, questões de variação são mais simples, né? Questões de variação, elas acabam ficando mais simples que questões de temperatura. Como a 2 é teórica ali, eu gostaria que vocês lessem e relessem, principalmente o item 2, que é um item perigoso, queria que você tentasse interpretar ele. E acho que a questão 4 é a mais perigosa. Quem é que já tentou fazer a 4? Levanta a mão, por favor. Beleza, vale a pena, vale a pena corrigir. Vou fazer a 4, então. Daqui a pouco eu passo uma de tarefa para vocês. Porque essa aqui, ao meu ver, é a questão mais chata da prova. Ah, não é, professor. Te juro, cara. A próxima prova de física, uma das questões mais desafiadoras é essa aqui, ó. Vamos fazer junto, então, para acabar com a parte importante da matéria. Olha lá, o cara deu um gráfico. Tem essa relação entre uma escala Y em graus Y e uma escala X em graus X. Sem graça, né? Poderia ter botado um nome bacana ali. O gráfico representa a relação entre as temperaturas TX e TY de duas escalas termométricas X e Y. Qual temperatura medida terá a mesma indicação nas duas escalas? Como ele quer a relação entre duas escalas? Não tem jeito, vai ter que fazer a tabelinha. Duas verticais, três horizontais. X e Y. Então, aqui é TX e aqui é TY. Quando é 50X, 10Y. Olha como é fácil. Quando é 32X, isso é que é o delicado. A pontilhada não aparece porque está no próprio eixo. É zero. Feito a tabelinha, é só fazer joelho? Eu não escutei. Muito obrigado. Joelho menos pé sobre cabeça. É impossível eu errar, cara, isso eu treinar. Joelho menos pé, cabeça pé. Pronto. Mas aí, olha só. Eu cheguei e falei, meu querido. É, ó. Falei uma coisa e escrevi outra, né? Joelho, pé, cabeça, pé. Joelho, cabeça. Ô, dança. Salvou a pátria, João. Joelho, pé, caúfa. Agora foi. TY sobre 10. Dá para melhorar, não dá? Pode ser. Dividir por 2 dá 9. Dividir por 2 dá? 5. Só que ele quer saber qual é a temperatura que dá o mesmo resultado nas duas escalas. O que seria dar o mesmo resultado? Não é aparecer o mesmo número aqui e aqui? Então, em vez de chamar de TX e TY, eu vou chamar de T. Uma temperatura qualquer. E vou chamar do mesmo T porque elas têm que ser iguais. Então, esse aqui é o segredinho final. Certo? Interpretação de T. Estou ali perceber que já que tem que dar igual as temperaturas, vou usar a mesma letra. Pronto. Cruz credo. Vai ficar assim. 5 que multiplica T menos 32. Cuidado com o chuveirinho. 9 vezes T. Chuveirinho, você está louco ali, galera? Lembra? Propriedade distributiva, né? Aí no ensino fundamental, a gente chama de chuveirinho para a galera não ficar chiqueada. Mas é a propriedade distributiva ou distributiva, inclusive, em alguns livros. 5 vezes T, 5T. 5 vezes menos 32, menos 160, igual a 9T. Mais 5T, passa para lá, menos 5T. Vai ficar menos 160, igual a 4T. Está multiplicando, passa. Então, meus queridos, quando a temperatura em um termômetro for menos 40, no outro termômetro, também será menos 40. Então, neste momento, as temperaturas registram o mesmo valor. Sabia que tem uma temperatura que acontece isso entre Celsius e Kelvin. Desculpa, Celsius e Kelvin é impossível, né? Porque Celsius e Kelvin é sempre 233 de variação, né? É fixa. Agora, Celsius e Fahrenheit têm uma temperatura em Celsius e Fahrenheit que não interessa qual é o termômetro que tu usa, vai dar o mesmo valor. Eu não vou te contar qual é a temperatura, porque é uma pergunta que geralmente a gente faz. Certo? Agora, olha só. Na hora de fazer, eu até acabei de esquecer de te falar uma coisa. Vamos fazer uma aqui, juntos, rapidinho. Determine a temperatura cuja indicação em Fahrenheit seja o dobro da indicação em Celsius. Como é que eu faço uma ponta dessa? Calcule a temperatura cuja indicação em Fahrenheit seja o dobro da indicação para a mesma temperatura em Celsius. Vou pegar a fórmula entre Fahrenheit e Celsius. Parabéns, garoto. Calcule a Celsius por X e Fahrenheit por 2X. E no... pode ser, eu posso colocar a Fahrenheit... Quanto? 2X. E a Celsius? X. Porque eu falei que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em... Celsius. Eu não gosto de colocar X e 2X, porque aí o aluno acha o X e ele não sabe o que é aquele X, se é Celsius ou se é Fahrenheit. Ele fica perdido. Meu Deus, o que é Celsius ou Fahrenheit, que é esse X que eu estou calculando. Então eu acho mais adequado o aluno escrever matematicamente o que a questão falou. A questão não falou que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em Celsius? Então tu concorda que escrever isso é super honesto? Aí vai ficar TC sobre 5 igual a 2TC menos 32 faz o cruz credo e aí a temperatura que tu achar vai ser em quê? Em Celsius. Que aí está o TC te lembrando que é em Celsius. Beleza? Se tivesse o X tu podia ficar perdido. Meu Deus, é X o quê? Celsius ou Fahrenheit? E quando eu cobro, eu cobro nas duas. Eu cobro nas Celsius e na Fahrenheit. Beleza? Então agora, cara, eu diria que essa é a quarta classe de problema que a gente enfrentou. Tem o problema de temperatura, fórmula. Tem o problema de variação, regra de 3. Tem o problema dado gráfico, faz a tabela e lança o joelho e pega a cabeça a pé. Certo? E agora tem o problema que envolve uma relação entre duas escalas. Tu vai pegar a fórmula entre elas e vai substituir a relação que ele disse. A relação nem sempre é o dobro. Pode ser assim. A temperatura em Fahrenheit é 10 unidades a mais que em Celsius. TF, TC mais 10. É o dobro menos 5 unidades. TF é igual 2TC menos 5. Joga lá e acabou. Cruz credo. Beleza? Essas são as classes de problema que vocês vão enfrentar. É isso aí. Está bem esmiuçado. Tarefinha. Como depois já vai para a dilatação, de tarefa vamos fazer ali a página 17 mesmo. Já fizemos uma, né? Página 17, claro, né? Terminem o somatório ali, ó. Vou botar um somatóriozinho também, a UFSC aí, né? Para a gente ficar se acostumando. Tem quanto tempo de chover? Três minutos. Dá para ler de repente uma questão ali, começar a fazer. Os demais que já estiverem engatilhados aí com a tarefa, anotou a tarefinha, pode ajeitar o material para ir para o recreio. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.